Boa tarde pessoal, tudo bem? Como é que tá tudo bem, graças a Deus Vim mostrar pra vocês como é que tá minhas plantas nesta tarde Florida, né? Que já tá anoitecendo Nesta tarde de sol, hoje fez sol o dia todo Então tá um colorido maravilhoso aqui Tô mostrando aqui de longe, do lado de fora, né? Já mostrei algumas flores Então eu não pude muito trabalhar aqui, não tive tempo Olha só Esse pé de rosa como tá florido aqui Dá pra mostrar muito bem O meu triala está cada vez mais bonito As palmeiras, só que tem o grilo que tá comendo Tem os bichos que comem Não sei que bicho é esse Mas eu acho muito grilo aqui Olha a minha plantana como tá feia Eu acho que agora vai melhorar, que vai parar de chover E ela acho que vai se renovar Acredito que sim Minhas rosas não estão bonitas Essas daqui estão tudo taluda Sem folhas E todas as noites vem formiga Eu vou mostrar pra vocês o extra que tá ali Olha só Aqui tá tudo bonito Essas bergonhas estão show aqui Muito lindas E aqui tem uma folha que eu queria mostrar Ela tava toda furada Eram os furos quadradinhos Bem feitos Bem bonitinhos Não sei o que aconteceu com ela Não tá aqui Eu não mostrei na hora, então Agora eu não vou conseguir mais Olha só, gente Que caminholinha Que coisa mais linda E é bem duradoura As flores são todas parecidas A gente pensa que são as mesmas Mas as folhas são diferentes Olha a folha dessa Aqui E olha a folha dessa Com a mesma flor Mesma cor Duradoura do mesmo jeito E tem outra ali também Que tá cheia Cheia Já passei por aqui Já peguei aquelas rosas ali Já mostrei o tamanho daquelas rosas Já tô Precisando arrumar aqui de novo O mato já cresceu Só que aqui nesse matinho Tem muitas plantas pra fazer mudas Já nasceram As Zinhas Que tem bastante nesse canto aqui Nasceram também Tem mudas de Galhardias aqui dentro Tem bastante mudas Não dá mais Dá nem pra limpar mais Os tagetes Onde caiu sementinhas Tem Crisântimo Nascendo Tem muito Cravo de defunto Muito Eu vou fazer algumas mudinhas Antes de limpar Olha aqui um já grandinho Antes de limpar Eu vou Fazer umas mudinhas Depois Eu arranco tudo E tem muito pé De Tanchagem E muito Camapu Que aqui a gente A gente chama Camapu E a gente não usa Pra comer Mas eu vejo ele Nos supermercados Pra vender Muito caro Com o nome de Fizales Aqui era um canteirinho De coentro Que eu fiz Cantei coentro E morango Olha o pé de morango Como tá grande E bonito Só que tá Precisando limpar Eu não tô conseguindo Quando eu pego A inchada Que eu fico mexendo aqui Ela já tá florindo Eu fico com as pernas tremendo Fico com a Fico muito ruim O corpo todo tremo Mas eu vou Acho que eu vou Limpando aos poucos Porque o espaço é pequeno E acho que eu consigo Olha essa rosa Trepadeira Ela tá andando aqui Nesse arame Nesse fio E olha só Como ela anda Daqui pra frente Elas vão melhorar Estão cheias de botões Tá chegando setembro Quando chegar a primavera Vai ter flores De todo jeito E o pé de umbu Tá aqui Quase pelado E o de trapear também É tempo de Mudar as folhas Mas daqui a pouco Eles estão Tudo cobertinho Em setembro Vai tá tudo Coberto de flores De folhas Tudo enfolhado E olha Essa orapronobis Como tá linda E grande Só dá pra mostrar Para inteira Se for de longe Tem várias Elas estão com folhas Amarelas assim Porque tá Pegando o reflexo Do sol Ela tá toda Verdinha Mas o sol Tá mostrando Amarela E aqui atrás Eu tô vendo Um cacho De rosas Muito lindo Olha só Tá fechando Tudo por aqui E eu fico com medo De entrar Porque essa hora Tem cobra Já tá escurecendo Pode ter alguma cobra Pode ter alguma cobra Vou levar vocês Nas outras partes Agora Vou mostrar Onde as formigas Estão vindo O que é que elas Estão fazendo Olha como Essa gailardia Cresceu As minhas Eram tudo no chão Esparramada no chão E essa daqui Cresceu pra cima Subiu aqui No pé de rosa Olha que bonitinha Da gailardia Da família Dos girassóis Vamos lá Dar um passeiozinho Mais na frente Gente Essa parte aqui Foi a mais castigada Pelas formigas Elas começaram aqui Acho que daqui Pra frente Se não Colocar As iscas Acho que Elas levam tudo Olha como Estão bonitas Mas tem muito Grilo Nas Nas folhas É grilo Formiga Tem bicho demais Aqui Olha como Está feia Essa partezinha aqui Estava tudo Enfolhada Tudo bonita E Olha o que elas fizeram Tudo ruída Isso já faz Muitos dias Se Continuar assim A planta Não resiste É muito Muito ataque Olha Folha Que é bom Nada de folha Olha só Pé já grande O poder Já estava tudo Com folha nova Olha Essa daqui Como é que fica Sem nenhuma folha Aqui estão nascendo Os coleus Olha só Quanto mudinha De coleus No chão Está cheio Olha Só que é um tipo Só E a minha jade Está aqui Muito linda Escondidinha Aqui Olha Eu quero ver Essa menina Dar flores Aqui tem um Cravo Está bonito Essas daqui São as mudinhas Em cima da parede Da casinha Tem jade Mais mudinhas De jade Aqui tem Uma Duas Três Desse lado Aqui Não gosta As plantas Não gostam Muito não Tem mais uma Begonha aqui Olha Lindona Essa da folha Grande Dentro de Outras aqui Tudo emendado Aqui atrás Da caixa Olha Essa rosa A primeira Do canteiro Já sofreu O ataque Estava toda Bonitona Aqui Eu Tinha botado O adubo Arrumado Tudo Olha só Não tem uma folha Para contar a história E se não Tomar as providências Rápido Elas vão destruir Essas daqui Também As que eu poder Que já estão Tudo com folhas Tudo bonitinhas Olha só Olha que lindas Que elas estão Olha Essa flor de maio Aqui botou Soltou uma flor Bem bonita Está fraquinha Mas está florida Esse Olha só Como está bonito Esse é Tostão Tostão Tem umas Avencas Eu estou fazendo Novos vasos Estou plantando Estou plantando morango Para pendurar Por aqui Mais uma Caiu Cheguei aqui Hoje estava No chão Essa daqui Muita muda Muita muda de rosa Muita muda de rosa Essa daqui Eu fiz Muita só Foi dessa Que eu comprei Da internet Que eu tirei Uma pontinha Já consegui E já consegui Essa muda Olha como Já está grandinha E quando Eu tirei De o vasinho Ontem Ela estava Muito enraizada Era muita raiz Nunca tinha visto Uma Roseira nova Aqui Tão enraizada Agora eu me animei Para fazer mais Só que As cores de rosa Estão por aqui Estou tentando Tentando Mas Está complicado Mas Eu vou conseguir Tem gente Esperando Roseira Dá trabalho E demora Para conseguir Uma muda Demora um ano Eita Já caíram Mais dois Perdi meu tempo Três Gente Olha Os vasinhos De morango Meu Deus Que coisa Fraca É essa Olha Pelo menos Essa não Arrancou Olha mais duas Aqui Já nem sabia Amanhã Eu arrumo Aqui tem Mudas de Tem muitas Amelcuca Tem Essa daqui Que eu esqueço Da folha Bem grande Aveca Tem muitas Mudinhas Mudinhas Por aqui Só que Eu não estou Fazendo Muita muda Não Não estou conseguindo Aqui também Olha como é linda Essa A monstera Aqui Isso aqui Tudo é muda E todas Estão Prontas Para vender E tem Muita Flor de Cera Tem muita Flor de Cera Já pronta Para ir Para o vaso Já se atrasando Porque está No vaso Pequeno Então A imagem Está esquisita Porque Já está Escurecendo Hoje Eu Não plantei Nada Só Vim mostrar Era só Mostrar Comecei mostrando As flores E vou Encerrar Com flores Na entrada Tem essa Cor de Rosa Linda Mas eu vou Encerrar Aqui nessa Vergonha Desejando Paz Felicidade E uma Boa noite Para todos Beijos Tchau A CIDADE NO BRASIL